A empresa de carros COSI envia por navio alguns dos seus novos carros para o Japão e para o Vietnã. O número de carros que irá ser enviado por navio para o Japão durante os próximos t meses é definido pela função j de t igual a 2 elevado a t. O número de carros que irá ser enviado por navio para o Vietnã durante os próximos t meses é definido pela função v de t igual a 2t ao quadrado. Que país recebeu mais carros da empresa de carros COSI após 5 meses? Ou irá receber após 5 meses? Vamos ver quantos carros é que o Japão irá receber ao fim de 5 meses. t está em meses, então j de 5 será igual a 2 elevado a 5. O que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E vamos ver. 2, 4, 8, 16, 32. O Japão irá receber 32 carros. E o Vietnã, V de 5, será 2 vezes 5 ao quadrado, o que é 2 vezes 25, que é igual a 50. Com base nestes modelos, para saber quantos carros vão receber ao fim de t meses, ao fim de 5 meses, o Vietnã vai receber... O Vietnã vai receber mais carros. Então a resposta a isto é o Vietnã. O Vietnã vai receber mais carros ao fim de 5 meses. Que país recebeu mais carros da empresa de carros COSI? Ou irá receber ao fim de 7 meses? Mais uma vez, vamos substituir isto. j de 7 é igual a 2 elevado a 7. Vamos ver. 2 elevado a 6 será 32 vezes... Podemos ler isto como 2 elevado a 5 vezes 2 vezes 2. O que será igual a... Isto será igual a 32 vezes 4, que é 128 carros, após 7 meses, que terão ido para o Japão. E para o Vietnã, V de 7 será igual a 2 vezes 7 ao quadrado. Então isto é igual a 2 vezes 49, o que é igual a 98 carros. Após 7 meses, o Japão irá receber mais carros. Então o Japão irá receber mais carros ao fim de 7 meses. Isto é interessante. Vemos que a função exponencial... Reparem. Onde temos o t como expoente, que embora comece um pouco mais devagar do que esta, que é essencialmente uma função quadrática, quando temos algo ao quadrado, ela começa devagar. Após 5 meses, teríamos enviado menos carros do que usando este modelo quadrático. Mas depois, mais do que recuperar, ela começa a aumentar a uma velocidade cada vez maior. E mesmo após 7 meses, ela consegue ultrapassar a função quadrática. Que país terá recebido mais carros da empresa de carros COSI? Será que o país que recebeu mais carros da empresa de carros COSI após 7 meses irá continuar a receber mais carros do que o outro país nos próximos meses? Sim, absolutamente. Assim que a função exponencial passar para cima da função quadrática, vai continuar a aumentar mais rapidamente. Continua a aumentar a uma taxa cada vez mais rápida. Podem ver se quiséssemos comparar nos 8 meses. Então, J de 8, isto é uma função exponencial. Isto seria 2 elevado a 8. O que seria isto vezes 2. Teriam 256 carros. E V de 8, V de 8 será 2 vezes 8 ao quadrado, o que é 2 vezes 64, que é 128. Observem que agora já teríamos enviado duas vezes mais para o Japão do que para o Vietnã, o que não é o que acontece aqui. Enviámos mais para o Japão do que para o Vietnã, mas não o dobro. Podemos continuar. Poderíamos, se quiséssemos, poderíamos fazer J de 9. J de 9 é 2 elevado a 9, o que será 256 vezes 2, ou 512 carros. Enquanto que V de 9, V de 9 será igual a 2 vezes 9 ao quadrado, o que é 2 vezes 81, que é 162. Então, agora é bem mais do que o dobro. Na realidade, mais do que o triplo. Portanto, podem ver que depois de passarem aqueles meses iniciais, a função exponencial está a aumentar a uma taxa muito, 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 muito mais rápida. Podemos visualizar isso. Vamos utilizar uma calculadora gráfica para visualizar estas duas coisas, para ver como aquilo está a acontecer. Vamos visualizar os gráficos destas funções. O primeiro, deixem-me fazer o exponencial. Então, 2 elevado a... Bom, vamos escrever elevado a x. Dizemos que x é a nossa variável independente. Portanto, 2 elevado a x. Depois, vamos fazer a função quadrática. Isto é y2, mas vai representar V. Digamos, 2 vezes x. 2 vezes x ao quadrado. Agora, vamos especificar os intervalos nos eixos do x e do y. Deixem-me definir esses intervalos. Vamos ver. Digamos que x começa no zero. E depois, digamos que vai até... Que vai até 10. Digamos que vai até 10. A escala x poderá ser 1. A escala x poderá ser 1. Agora, o y mínimo, digamos que começamos no zero. E depois, o y máximo. Digamos, vamos até 1000. Vamos até 1000 e vamos fazer a escala y igual a 100. 100. E agora, acho que estamos prontos para ver os gráficos. Vamos ver os gráficos. Vamos ver o que acontece. Está a pensar nas coisas. Aquilo ali é exponencial. E depois, ali, conseguem ver. Temos a quadrática. Deixem-me aumentar um pouco isto, de modo a que possa ver onde passam. Ou vamos aumentar um pouco isto. Vou fazer com uma caixa, de modo a que possam ver. Podemos ver onde, ou tentar ver, onde passam um pelo outro. Vamos começar ali. Vamos fazer a caixa. Vamos ver. Ups. É estranho utilizar a calculadora num computador como este. Mas podem ver, conseguem ver, mesmo aquilo que já desenhámos, que a exponencial começa a subir muito rapidamente, enquanto que a quadrática vai, bom, ainda está a crescer a um ritmo decente, mas longe de ser tão rápido. E a diferença começa a ser maior e mais pronunciada à medida que o tempo aumenta. Parece-me que esta caixa retangular está na zona que mais nos interessa. E vamos visualizar os gráficos ampliados nessa zona. Vamos ver. Aquela ali é a função exponencial. É 2 elevado a t. Depois, aquela ali é a quadrática. Depois, vêm, conseguem ver. Na realidade, deixem-me, tinham visto anteriormente isto. A quadrática tem valores mais elevados no início. E podem ver isso ali. Após 5 meses, enviámos mais carros para o Vietnã. Mas depois, a exponencial passou para cima e continua a disparar mais rápido a um ritmo cada vez maior.